e hoje eu vou abrir a minha caixa que veio de bocache lá do mercado orquidário mantovani e de inápolis são paulo chegou ontem mas ontem quando ela entregou na vizinha porque eu não tava então para chácara aí agora eu vou abrir aqui a caixa para ver como é que chegou né comprei quatro quilos de de bocache e o contato deles eu peguei no vídeo da sida sidas e suas orquídeas na varanda aí eu peguei o contato ela comprou bocache lá um bocache melhorado né e eu gosto de usar bocache nas minhas orquídeas então eu vou usar esse bocache melhorado que eu já tava usando antes só que só comprar por aqui fica longe e daí eu tenho que ir lá comprar e é bem mais caro tá e aí quando acabou aquele bocache melhorado eu tava usando eu tenho sempre mostrado aí na farinha de osso contato de mamona misturado com aquele tipo de viagra porque aqui perto de casa quem vendia bocache é bom não aparece mais para ele vender esse bocache parece outros e outros tipos de bocache que eu não gosto então eu prefiro usar quando não tem né eu prefiro usar a torta de mamona misturado com farinha de osso e aquele bocache tipo viado eu prefiro eu prefiro usar do que usar aquele aqui que iria mais né do que usar o bocache que eles vendem lá aí agora a sida mostrou lá no canal dela né sidas e suas orquídeas deixou o contato lá na descrição aí se vocês quiserem o contato também eu posso deixar aqui na descrição e se não vão lá no canal da sida de suas orquídeas né ela comprou orquídea deles lá bocache aí eu comprei quatro quilos tá a bitoneira ligou ali e aí eu comprei quatro quilos e paguei 37 reais em cada dois quilos foi bem achei bem em conta então era isso aí tá convido a você se inscrever no canal de e e aí deixa pessoal seu joinha e saúde para todos e aí e aí e aí